Chuva provoca bloqueios, alagamentos e interrupção do tratamento de água. A quarta-feira foi de chuva forte em Santa Catarina desde a madrugada. A rodovia Antônio Raio, que liga Itajai e Brusque, teve uma das pistas interjetada por conta dos alagamentos. A estação de tratamento de água do Limoeiro, em Itajai, teve que paralisar as atividades nesta quarta-feira. Ruas da zona rural de Itajai também tiveram pontos de alagamentos e a balsa que faz a travessia entre Itajai e Navegantes chegou a ser paralisada no terminal do bairro São João. Segundo a previsão do Laboratório de Climatologia da Univali, o tempo deve melhorar a partir desta quinta-feira. Areia da Praia Central está sendo vendida pela internet. Um vendedor está oferecendo meio quilo de areia da nova orla da Praia Central, de Balneário Camboriú, por R$ 99,00 à vista. O anúncio está sendo veiculado no portal Mercado Livre e os internautas reagiram com bom humor à oferta. Já outros se preocuparam com a legalidade da venda e com o aspecto ambiental. No anúncio, o vendedor descreve que o produto é destinado a quem tem saudade da orla central. Itajaí ganha a linha de montagem de peças de carros Honda. Itajaí ganhou uma nova unidade de montagem de conjunto de transmissão dos automóveis da marca Honda, a multinacional japonesa, e inaugurou a linha de produção na terça-feira dentro do complexo da Multilog, na rodovia Antônio Rail. A unidade vai produzir cerca de 300 conjuntos de transmissão powertrain por dia. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net.